Beleza, instale o Fedora, esse sistema que estão falando super bem, cheio de recursos, de inovações do mundo Linux, open source, mas e agora, o que fazer? Fala, pinguim, aqui é Linux na área. Através desse vídeo eu vou te mostrar o pós-install do Fedora, o que fazer, porque muita gente instala um sistema Linux, uma distribuição, e acaba abandonando esse sistema, após alguns dias de teste, de uso, por ficar meio perdido no que fazer, afinal de contas, ficar tendo que pesquisar, às vezes, em várias abas do navegador, como faz tal coisa, como configura isso, aquilo, pode ser um pouquinho chato, e tempo é dinheiro, né? Então, querendo lhe ajudar a agilizar esse processo, eu fiz esse vídeo aqui do pós-install aí no Fedora, na verdade, esse foi um dos primeiros vídeos do canal, se eu não me engano, foi ali um terceiro, quarto, tem entre os cinco primeiros vídeos, e eu estou regravando apenas hoje, com uma qualidade melhor de áudio, de vídeo, para te ajudar, porque quando eu cheguei no lado Fedora da Força, eu só encontrava tutorial em inglês, né? Então, tinha que ficar traduzindo, pesquisando, daí que eu criei o blog. Ah, e esse vídeo se torna possível graças ao apoio da Hosting, uma empresa que está aí no mercado, disponibilizando a criação de sites, sem as amarras do PHP, MySQL, Cpanel, e assim como o projeto Hiker Linux, que acredita no open source, eles acreditam também, e inclusive, se você for hospedar um servidor VPS, você vai encontrar sistemas já bem conhecidos de quem acompanha o canal aqui, como o Debian, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, entre outros. Ah, e se você possui uma loja, um site aí, hospedado no WordPress, existe um plugin de cache do Lightspeed, que vai melhorar, aumentar a velocidade do carregamento das páginas. E com o cupom Hike, você tem desconto em qualquer compra, qualquer serviço que você adquirir na Hosting. Então, o link está na descrição do vídeo, e também no comentário fixado. Aproveite, então, não perca essa oportunidade. Bom, então, vem aqui através desse vídeo, que eu vou te mostrar aí um pós-instal no Fedora, os primeiros passos aí, após instalar o Linux Fedora. Tá, a primeira coisa a fazer aqui, após instalar o Fedora, né, primeiro eu vou conectar aqui o meu mouse Bluetooth, beleza? Vou vir aqui, vou vir aqui em Bluetooth, configurações do Bluetooth, deixa eu ver aqui, fazer o meu mouse aparecer, no meu caso aqui eu tenho que aperter esse botãozinho aqui, ó, apareceu ali, o Bluetooth 3.0, 5, eu vou clicar aqui no 5.0, beleza, conectou. Agora é atualizar o sistema, né? A gente pode vir aqui pela loja, tá, aqui pela loja, posso clicar aqui em atualizações, e ele está sem conexão, óbvio, sem conexão vai puxar de onde, meu querido? Não tem como, né? Deixa eu selecionar aqui uma rede, selecionar essa open source aqui. Pronto, conectei na rede. Agora vamos clicar aqui em atualizações, ele vai carregar as atualizações, então a primeira coisa a se fazer é atualizar aí o Fedora. Dá para fazer pelo terminal também, dando um sudo DNF update, né? Você vem aqui, pronto, tive que aproximar mais porque ele estava desfocando. O que acontece? Aqui, agora que apareceram... Ih, ele está desfocando, não está deixando focar, não. Vou fazer assim, ó. Pronto. Aqui, ó, baixar, eu estou fazendo assim com a minha mão porque ele está desfocando o tempo todo. Então, qualquer coisa eu deixo assim, não tem problema não. Então, aqui apareceram atualizações, já não estavam aparecendo. Qualquer coisa é só clicar aqui, né? Ou vir aqui pelo terminal, e dar um atualizar por aqui, ou pode vir por aqui também. Vou vir aqui, vou clicar aqui em baixar. Esse aqui é o primeiro passo, é atualizar o sistema. Sem atualizar o sistema, não dá para fazer nada. Então, atualizo, a atualização do Fedora, ela costuma ser bem longa. E para mostrar isso, eu vou fechar aqui, eu vou dar um cancelar. Vou vir aqui para o terminal para você ver. Olha o tanto que vai carregar de atualizações. Pronto. Ficou um tempão carregando e agora já começou a atualizar, porque eu coloquei o parâmetro menos ies, né? E vamos aguardar a atualização. Depois dessa atualização toda, aí eu vou conseguir reiniciar a máquina e começar a instalar os programas. aqui a Gnome Software me deu aqui que tem uma atualização crítica e tal, eu vou clicar aqui em cancelar, que ele já está atualizando aqui pelo terminal, né? Não preciso de outra atualização. E aqui, 154, 155, 156, de 618. Minha conexão está rápida, então talvez seja mais rápido. Mas já teve situação de eu fazer esse tipo de atualização no Fedora e, cara, esquece. Vai tomar um café, vai beber uma água, vai dar uma volta, já aconteceu de eu ir caminhar, ouvir um podcast, um audiobook, porque a atualização iria demorar e demorava mesmo. Então aqui até que está sendo bastante rápida. Ó, parece que chegou o final da atualização, né? Está ali, executando, script, e está em 1211, de 1211. E aí a máquina está fazendo uns barulhinhos aí parecendo que vai decolar. Não decola não, máquina. continua aí funcionando. Falando nisso, eu vou instalar um pacote chamado TLP daqui a pouco, porque o TLP, ele ajuda a gerir melhor quando a gente instala Linux em um notebook. E nem todas as distribuições vêm com ele instalado por padrão. Como eu não lembro se o Fedora já traz ele por padrão, eu vou instalar que ele gerencia melhor as fãs, as ventoinhas aí para o notebook não superaquecer, né? e eu tenho uma base aqui, uma base gamer aqui embaixo do meu notebook que facilita muito essa questão. Eu posso ligar ela aqui e colocar no 3, ó. A máquina bloqueou a tela aqui na sua frente. A máquina bloqueou aqui, ó. Encerrou a sessão. Não sei. Porque eu não fiz nada. Então, eu vou tentar logar aqui. Quer dizer, atualizou alguma coisa aqui no Fedora que fez ele encerrar a sessão. Entendeu? A sessão encerrou aqui na minha cara. Porque ele não reiniciou, não. Foca. Ó. O Gnome Shell saiu inesperadamente. Tá? O aplicativo encontrou um problema e não pôde continuar. Olha só. O travamento tem a ver com o Bluetooth. O Bluetooth sai inesperadamente. Quer dizer, o Gnome e o Bluetooth. Reportar? Sim, eu vou reportar. Vamos. Vamos reportar aqui esse bug para que eles possam corrigir isso. Não se repita. Eu vou ter que abrir o terminal. Vou ter que ver se a atualização chegou a finalizar. Pior que eu não tenho certeza. Eu vou repetir o comando sem dar o yes. O interessante, ó. Começou a carregar ali. tá atualizado. Então, beleza. Nada a fazer. Tudo concluído. Beleza. Então, eu vou instalar o TLP porque a máquina tá fazendo uns barulhos aqui como se ela fosse... Ó. Não tá instalado. Como se ela fosse decolar. Após instalar o TLP, eu vou reiniciar a máquina. Pronto. Ó. Tá analisando aqui o crash. Eu posso parar. Eu vou encerrar... Opa. Ele desfocou. Eu vou encerrar aqui essa parte. Ele tá analisando esse crash. Quando ele terminar de finalizar isso aqui e enviar, eu vou reiniciar a máquina. Deixar a minha mão assim porque ele tá desfocando, né? Ele não vê nenhum rosto aí na tela do computador. Então, ele fica desfocando. Então, beleza. Ó. É só eu mexer a mão aqui que ele... Então, eu vou esperar isso aqui terminar. Vou reiniciar a máquina. E eu volto aqui com o vídeo. Pronto. Tudo finalizado aqui. Deixa eu reiniciar a máquina. Vamos reiniciar aqui. Pronto. Tá aqui a área de trabalho do Fedora 36. Aí, já reiniciei. Meu mouse conectou. Agora, eu comecei a instalar os programas, né? Vou instalar aqui o OBS Studio pra eu começar a gravar a tela, né? Por ele. Deixa eu ver se o OBS Studio tá disponível. É. Assim, OBS Studio. Não. Não tá achando. Deixa eu dar uma olhada aqui nos repositórios. Fedora Flatpacks. Fedora Modular. Ó. Não é nada por aqui, né? Acho que o FlatHub não tá ativo por padrão. Essa aqui é a história. Pronto. Entrando aqui no FlatHub vamos pesquisar aqui por OBS Studio pra eu já começar a gravar a tela e tal. Vou pegar esse comandinho aqui de instalação. Abro o terminal. Ele não abre com Ctrl Alt T. Deixa eu aumentar a tela do terminal aqui, né? Pra você conseguir enxergar melhor. Aqui, ó. Deixa eu focar. Desfoca? Não. É. Tem que manter minha mão aqui porque senão ele desfoca, né? Aí agora eu vou colar, né? Pra instalar. Vamos ver? Ó. Nada corresponde porque ele não tá com o FlatHub ativo. O que que eu tenho que fazer? Vem aqui, ó. Hikelinux Flat Pack Fedora. Só jogar essas três palavras-chave aqui. Venho aqui na matéria. Aqui na matéria eu tenho um comando aqui, ó. Esse comando aqui eu venho aqui no terminal. Colo. Colei Dou um Enter. Vai pedir minha senha root aqui, ó. Digitei Foca Dou um Enter. Pronto. Já tá habilitado. Habilitado Venho aqui Pá Vamos instalar? Deixa eu dar um Y aqui de IES, né? Ok Outro Y aqui de IES E OK de novo. E ele vai começar, né? Tenho que manter minha mão aqui pra ele focar que eu tiro a mão e ele desfoca. E pronto. Assim que terminar aqui a instalação já vou iniciar o OBS Studio e eu já vou conseguir fazer a gravação de tela e capturar aqui pelo meu microfone sem precisar usar aqui a tela do meu celular que fica desfocando, né? Porque não tem um rosto não tem nada aí ele fica desfocando. Ó Agora não desfocou não. Beleza. Pronto. Finalizou a instalação. Agora deixa eu abrir aqui o OBS Studio Ele desfocou. Eu não vou mostrar a configuração básica do OBS porque eu já tenho um vídeo aqui no canal que vai seguir no card na parte final caso você queira ou aqui agora vai aparecer aí. Então depois você assistir ele. Beleza? Então eu vou adiantar essa parte Então já vamos agora para a gravação pelo meu desktop Pronto. Eu fiz uma gravação teste aqui de vídeo para ver se estava tudo certinho mas eu não estou conseguindo reproduzir porque está sem o codec então vamos lá na loja vamos instalar aqui o codec para eu conseguir executar vídeos aqui porque o Fedora vem sem codecs habilitados nenhum ou quase nenhum e eu preciso fazer a instalação de três programas para conseguir ser produtivo no Fedora Esses programas são o Shotcut e o Gimp e o da Siri e eu já começo a trabalhar em quase qualquer sistema operacional Vou então começar aqui vou fazer a instalação dos três via Flatpack Beleza? Terminando a instalação deles vem a parte das extensões eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando quais extensões eu uso no meu sistema no Gnome quando eu uso o Gnome e olha como é que o meu sistema vai ficar após algumas extensões Então se você quiser dar uma olhada em como o meu sistema ficou assim segue esse vídeo das extensões do Gnome Shell que eu recomendei que você consegue deixar o Fedora desse jeito Bom, agora eu vou instalar codecs e plugins aqui e para isso será necessário esse comando aqui Olha, dessa forma o Fedora vai estar aí prontinho para o uso Então esse é o básico aqui que eu faço aí no Fedora aí eu posso instalar aí para o Fedora rodar bonito Uma dica extra aí, ó quiser mudar essa tela de boot do Fedora vai seguir na descrição do vídeo os comandos, tá? É o PlayMonth aí que dá para mudar e deixar um pouquinho mais bonito depois que passa do group Bom, esse aqui foi o vídeo do pós-install aí no Fedora o que fazer após instalar o Fedora espero que tenha te ajudado e aí ficou alguma dúvida ainda deixa aí nos comentários se não é inscrito aqui no canal se inscreve para ter acesso a esse tipo de vídeo e diversos outros que eu faço segue o Hiker Linux lá no Instagram sempre estou postando alguma coisa por lá tem o Hiker Linux também no Twitter e tem um grupo de postagens no Telegram vejo você no próximo vídeo mil muito obrigado aos apoiadores do canal os nomes agora ficam na descrição do vídeo e até a próxima e até a próxima